Suspeito de assalto, dupla, ela é presa com arma de fogo na Zona Norte. De acordo com a polícia, eles são suspeitos de vários crimes na região. Bastante conhecidos da polícia. Francisco Filho tem mais informação e você acompanha aqui na tela do Rota. Veja aí. Dois homens, maiores de idade, acabaram sendo presos no bairro Alto Alegre, na Zona Norte de Teresina. Tudo começou quando o comandante Silas, aí ó, Major Silas do 17º Batalhão, dando entrevista para os colegas aqui de imprensa, estava se deslocando da sua casa para ir ao 17º, do outro lado da cidade, na Zona Sul de Teresina, do bairro Alto Alegre. Quando ele, já com o faro experiente, disse, olha, tem dois miliantes ali, são faccionados, algo está de errado. E essa, os dois já estavam prontos para realizarem assaltos, portando uma arma de fogo. Um já é conhecido. A arma foi apreendida, a arma de fabricação caseira, com uma munição. A arma e os dois miliantes estão sendo apresentados agora aqui na Central de Flagrantes. Ainda estava deslocando para a área do batalhão, ao qual sou comandante, quando nós cruzamos com dois indivíduos que, no momento que nós cruzamos, eles tiveram a mudança do comportamento e o nosso tirocínio policial, a experiência, nós percebemos, fizemos a volta e realizamos a abordagem nos dois indivíduos. Ao serem abordados, eles foram encontrados, um deles estava aportando uma pistola de fabricação caseira, municiada com um cartucho calibre .38, já pronta para o disparo. Estavam a pé, estavam circulando, é um horário propício, um horário de pouca movimentação, em toda Teresina, no horário das 14 horas, e eles estavam procurando uma vítima para que pudesse realizar o roubo. As informações que nos foram repassadas por esses dois indivíduos, que estavam armados, eles relataram que estavam armados, temendo pelas suas vidas, e também eles relataram que a maior parte dos indivíduos que são faccionados, que vivem na prática do delito, temendo pelas suas vidas, estão portando armas de fogo naquela região. Mas a polícia militar já intensificou o policiamento naquela região, todo o policiamento foi reforçado, e eu acredito que a sociedade pode ficar tranquila.